Bomba! Mano Menezes não é mais treinador do Internacional. É isso mesmo que tu tá escutando? Acredito que no noticiário de ontem à noite tu já deve ter escutado essa informação que o Mano Menezes não foi demitido. E no vídeo de hoje eu quero te contar os bastidores que levaram à demissão do técnico Mano Menezes e quero te falar quem vai ser o substituto. Porque já existe um ficha 1 para ser o novo treinador do Internacional. E existe um nome que é unanimidade dentro do conselho de gestão do presidente Alessandro Barcelos. E eu acho que tu já imagina quem seja. É um cara que divide opiniões. Mas calma que ao longo do vídeo hoje eu quero te falar mais sobre quem será o próximo técnico do Internacional para o confronto contra o River Plate. Então só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Nada vai nos separar Boa! Bom dia, colorados! Sejam muito bem-vindos! E no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações sobre o Internacional. Então já não perde tempo, deixa o teu gostei, te inscreva aqui no canal e ativa também o sininho de notificações. E óbvio que eu quero falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. E uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos começando então com a informação do vídeo de hoje porque hoje tem bastante coisa para a gente falar sobre o Internacional após essa demissão e queda do técnico Mano Menezes uma demissão que durou 15 meses, é um trabalho de 15 meses onde ano passado o Inter fez um bom trabalho com o Mano ficou na segunda colocação do Campeonato Brasileiro mas nessa temporada não mostrou absolutamente nada. Não teve um jogo que tu falou olha, esse jogo o Inter de começo ao fim foi dominante. não existiu esse jogo e isso culminou na demissão por parte do técnico Mano Menezes que recebe hoje um elenco muito bom um dos melhores elencos do Inter dos últimos anos um elenco que tem Arangues, Bruno Henrique, Alan Patrick, Gabriel, Ener Valencia, Fabrício Bustos, Vitão, Mercado agora não mais Moledo, mas Tim Moledo tem John, tem Rocher, vão ainda vir outros atletas tem Maurício, Pedro Henrique, Wanderson então era um time que não tinha só 11 jogadores tinha 14, 15 atletas ali que eram no mínimo interessantes era realmente o melhor time do Inter dos últimos anos e o Mano não conseguiu ter resultado o Inter hoje é 11º do Campeonato Brasileiro é o 18º time que menos finaliza no Brasileirão e da parte de cima da tabela o Inter só venceu o Flamengo de resto o Inter não venceu nenhum time em todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o pior disso tudo dentro da Comebol Libertadores por mais que o Inter esteja invicto teve uma classificação ainda de maneira um pouco demorada e agora vai enfrentar um River Plate que vai demandar muito esforço sobre a parte dos jogadores e a gente já viu que o time que jogou contra o Palmeiras que jogou contra o Fluminense não vai ser o suficiente os bastidores da queda todo mundo já imagina todo mundo do Conselho de Ação do Presidente Alessandro Barcelos já queria demissão lá naquele Clássico Grenais onde o Inter perde por 3x1 até porque o Mano Menezes em Clássicos Grenais não venceu nenhum jogo isso é outro problema por parte do Mano Menezes foi um treinador que não venceu Grenais e isso também culminou na demissão por parte do treinador lá naquele momento o Presidente Alessandro Barcelos segurou o Mano Menezes porque o Presidente Alessandro Barcelos achava que com os reforços que iam chegar com o Ender Valencia com o Arangues com os jogadores que iam voltar agora com o Gabriel o Inter pudesse voltar a jogar bola mas isso não aconteceu teve Arangues teve Enervalência e o Inter não mudou com isso o Presidente Alessandro Barcelos demitiu o Mano Menezes com uma multa recisória de 1 milhão de reais e é isso que o Inter está pagando para o Mano Menezes pela demissão do treinador que muito possivelmente irá para o Corinthians para a saída do Luxemburgo além disso também uma sombra estava no cargo do Mano Menezes que era, todo mundo sabe, de Eduardo Cudê um amigo próximo do Presidente Alessandro Barcelos um cara que lá no Atlético Mineiro falou que tem uma dívida com o Internacional não em valores mas sim uma dívida moral que quer refazer a sua história no Inter e que agora tem uma oportunidade recebe um elenco muito melhor do que aquele que ele tinha em 2020 que ele colocou na ponta do Campeonato Brasileiro nas oitavas de finais de uma Libertadores nas oitavas de finais de uma Copa do Brasil e agora ele recebe um elenco muito melhor em uma oitava de Libertadores contra a equipe do River Plate onde no Campeonato Argentino ele já conseguiu vencer por exemplo a equipe argentina e muito principalmente o River Plate onde ele tem confrontos diretos muito bons e com resultados positivos além disso ele deixou o Atlético Mineiro no começo dessa temporada também em todas as competições está muito melhor do que agora com o Filipão deixou nas oitavas de Libertadores deixou também dentro das oitavas da Copa do Brasil e deixou o time muito melhor do que estava no Campeonato Brasileiro deixou o time ali no G6, G5 e agora se encontra até abaixo do Internacional fica abaixo agora da 12ª colocação mas o Eduardo Cudê é o ficha 1 e a tendência é que ele seja o novo treinador do Internacional por toda essa amizade que existe entre ele e o presidente Alessandro Barcelos além disso tudo como a janela de transferências ainda está aberta o Cudê vai pedir alguns reforços para o presidente Alessandro Barcelos alguns reforços que possam ser acessíveis porque dessa vez o presidente não vai prometer nada que nem foi prometido lá em 2020 para ele quando prometeram diversos reforços e esses reforços acabaram não chegando e o Inter tinha naquele momento um elenco muito limitado apesar de ter um tchau galhardo que naquela época estava voando estava jogando muito bem muito por causa daquele esquema que ele estava usando depois teve uma queda de ritmo mas o Eduardo Cudê vai receber a parte agora um elenco com peças melhores e com reforços que ainda estão para chegar com o Bruno Henrique que foi uma indicação do Mano Menezes que chegou agora mas que não vai ter mais Mano Menezes vai receber um zagueiro que possivelmente ainda vai chegar um zagueiro canhoto e vai chegar também um armador um ponta que aí acredito que até o próprio Cudê possa indicar alguma possibilidade algum jogador que ele seja amigo mas a informação que se tem é que Eduardo Cudê é o ficha 1 inclusive com grandes possibilidades de acerto e em caso de não vinda do Cudê que eu acho algo muito improvável nesse momento eu sei que parte da torcida do Inter tem um certo receio do Cudê muitos tem um certo receio existe também uma ala da torcida do Internacional que gosta do nome do Eduardo Cudê e existe parte da torcida que não gosta do Cudê é algo muito polarizado nesse momento essa situação do Cudê mas entre os nomes que estão no mercado hoje entre os nomes livres do mercado ou é ele ou é o Rogério Ceni Rogério Ceni que teve trabalhos muito contestados não foi bem no São Paulo fez trabalho muito ruim no São Paulo não fez um bom trabalho no Flamengo não fez trabalhos tão interessantes nas duas passagens pelo São Paulo e é um treinador que só deu certo no Fortaleza e para os padrões do Fortaleza que ela quer ficar para uma Libertadores subir para a Série B subiu da C para B da B para A e era esses os padrões do Fortaleza então é um treinador muito contestado além de ser um fator ser um gestor de vestiário não tão interessante a queda dele no São Paulo também teve a ver com bastidores extracampo com briga com jogadores então é um nome que não tem um tanto interesse por parte da direção do Internacional e não tem outros nomes no mercado hoje tão interessantes e o melhor deles realmente é o Eduardo Cudê que está livre do mercado amigo do presidente Alexandre Barcelos já conhece o Inter já conhece esses atletas já enfrentou o Internacional nessa temporada inclusive venceu o Inter por 2x0 venceu o time do técnico Mano Menezes por 2x0 dominando o jogo inteiro tá certo que era o Atlético Mineiro é um time hoje melhor que o do Inter mas venceu de ponto a ponto o Internacional naquele jogo do Mineirão onde foi 2x0 o Hulk fez os gols e o Mano Menezes não conseguiu tirar nada daquele time e muito possivelmente Eduardo Cudê deve ser o novo treinador do Internacional deixa aqui nos comentários saber o que tu acha dessa opinião sobre o que tu acha sobre a queda do Mano Menezes tu concorda tu não gosta tu gosta do Cudê tu não gosta deixa aqui nos comentários que eu quero saber todas as tuas opiniões mas lembrando sempre de maneira muito respeitosa tá bom grande abraço para todos vocês valeu falou e fui tchau tchau tchau